Não monto em cavalo manso, nem que me custe um roteio Gosto do lombo do putro, por causa do sarandeio O mal lá embaixo do basto, nunca me causou surpresa Me representa que eu ando, por cima da correnteza Depois do primeiro pulo, vem que a coisa fique preta Tô com a mala e cravo a espora, bem na volta da paleta Tô com a mala e cravo a espora, bem na volta da paleta Batumbo que corcovenha, cê não amansar esmacho Ensino a pegar a estrada Me carregando pro rancho Batumbo que corcovenha, cê não amansar esmacho Ensino a pegar a estrada Me carregando pro rancho Eu nunca encontrei pergunta que eu não achasse resposta Se não dá pra ir de frente, sai o surrando de costa Acho bem lindo um clinudo, quando vem se manoteando Só pra ver o lombo dele, sobre o ar me aparaiando E um potro escondendo a cara, é bravo de se entender É madeira que não lasca e é pedra dura de ruê É madeira que não lasca e é pedra dura de ruê Batumbo que corcovenha, cê não amansar esmacho Ensino a pegar a estrada Me carregando pro rancho Batumbo que corcovenha, cê não amansar esmacho Ensino a pegar a estrada Me carregando pro rancho E quando eu não puder mais, montarei em qualquer ladinho Eu quero ficar na terra, pra roseitear meu destino Pois quando eu deixar da liga, me apiando junto a um rodeio Talvez me sobre o buçal, o manho, o laço e o freio E se um dia este rio grande, quiser se atorar no meio Vão dizer que sobrou um gaúcho, sentado sobre os arreios Vão dizer que sobrou um gaúcho, sentado sobre os arreios Batumbo que corcovenha, cê não amansar esmacho Ensino a pegar a estrada Me carregando pro rancho Batumbo que corcovenha, cê não amansar esmacho Ensino a pegar a estrada Me carregando pro rancho Batumbo que corcovenha, cê não amansar esmacho Ensino a pegar a estrada Me carregando pro rancho Batumbo que corcovenha, cê não amansar esmacho Ensino a pegar a estrada